O que adianta eu postar que eu tô bem Se eu tô livre, mas sou seu maior refém Mercedes-Benz materiais Ela faz bem por mil reais E ela faz o que ninguém faz Ela quer guerra e eu quero pai Você vai me deixar duro Meu gerente já falou que o meu nome tá sujo Bebendo fiado eu tô devendo todo mundo Mais nada a perder O que adianta eu beber, fumar, foder, gastar Tá muito alto a fatura do coração E essa mina só tá fazendo aumentar O que adianta beber, fumar, viver, gastar E eu desconto toda raiva no cartão Eu gasto 5k e você não tá lá O que adianta beber, fumar, foder, gastar Tá muito alto a fatura do coração E essa mina só tá fazendo aumentar O que adianta eu beber, fumar, viver, gastar E eu desconto toda raiva no cartão Eu gasto 5k e você não tá lá O que adianta beber, fumar, foder, gastar Tá muito alto a fatura do coração E essa mina só tá fazendo aumentar O que adianta eu beber, fumar, viver, gastar E eu desconto toda raiva no cartão Eu gasto 5k e você não tá lá Você vai me deixar puro Meu gerente já falou que meu nome tá sujo Bebendo fiado, tô devendo todo mundo Mais nada a perder O que adianta eu beber, fumar, foder, gastar Tá muito alto a fatura do coração E essa mina só tá fazendo aumentar O que adianta beber, fumar, viver, gastar E eu desconto toda raiva no cartão Eu gasto 5k e você não tá lá Eu gasto 5k e você não tá lá O que adianta beber, fumar, foder, gastar Tá muito alto a fatura do coração E essa mina só tá fazendo aumentar O que adianta eu beber, fumar, viver, gastar E eu desconto toda raiva no cartão Eu gasto 5k e você não tá lá O que adianta beber, fumar, foder, gastar Tá muito alto a fatura do coração E essa mina só tá fazendo aumentar O que adianta eu beber, fumar, viver, gastar E eu desconto toda raiva no cartão Eu gasto 5k e você não tá lá Eu gasto 5k e você não tá lá Eu gasto 5k e você não tá lá Eu gasto 5k e você não tá lá